E aí e tá transmitindo apareceu aqui por aí E aí vai fazer vão Bom dia galera, começando aqui mais uma live em Red Dead Online, o up da nossa conta aqui. Vou passar para vocês desafios e aves, bagre americano apanhado, bardanas colhidas, carne de peixe macio preparada, cogumelos guarda-sol colhidos, competição maior peixe concluída, jogadores mortos com arma de arremesso em eventos, mil folhas colhidas. Vambora! Vambora! O que é? O que é? Nossa senhora, que chuva! Misturado com neve, com caracoles! Quer pegar o... Eu tô indo atrás do... Do pulco, o que eu vou fazer? Eu vou indo atrás do pulco. Estou aí, Fredneck. Estou aqui, Fredneck. Esqueceu. Nada, fique tranquilo. Se quiser se trinchar e ali pode se trinchar. Tem que enxergar o fogo vendo aqui. Responda para mim. Eu não comprei esse vendido de carrasa. Eu não comprei esse vendido de carrasa. Eu não vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Hoje eu entrei para gastar nesse jogo. Faltar uma nova já, tem que comprar né, carroça, carroça de casa, carroça, vou comprar, vou ver se eu acho aqui, tá ruim, tá ruim, tá bom, vem aqui, vem mais, só para você não, cadê? Vem que antes que eu sei, faça arte, preciso estragar meu porco. Pode pôr aí que eu já peço? Obrigado. Vai pegar o cogumelo? Temar um porco aqui. Um só né, já estou vendo a patinha dela. Vai pegar o cogumelo aí? João, bom dia, obrigado pela presença João, como vocês sabem. Eu vou solar essa soada aqui, eu levo cinco na terra rosa, para ver a ovelha lá e uma jogando no cavalo. Fazer o desafio. Quem? Ah, isso aí vai para outros. Eu estou bem, João, graças ao pai, graças ao nosso pai maior. Jone, o homem das cavernas, buga buga. Finalmente, o homem da ação, não tá tendo sido a Perdeu o trem, perdeu a vida, perdeu tudo Eu posso morrer, mas nunca vou perder a vida Eu posso morrer aqui Cuidado com a Alda Branca, o cara é a punha, e o Antilo Capra é ruim de você dar E atira, 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 parece que não sai defeito Só um É o dinheiro, tem que pegar no caçador que a última semana né Tchau, tchau 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 O que que soltou aí não? Executou minha filha Três, quatro né, tem dois porco lá Quanto é? Vamos levar cinco A ovelha média né, com o porco O porco eu tô aí né Vamos ver agora Vai descobrir agora Ai eu sempre vim aqui, ali em Fraternack fazer essas coisas Vamos ver Bom dia, senhor lindo Aqui Ah, coxininho, vem do saco, seu venso sui meu filho Meu óculos tá meio embaçado pra você lavar ele Como é que você tá meu jovem? Oxe, já tá prontinho Tá só esperando ó A vossa senhoria Boa Boa É muito bom Eita Cafézinho Quentinho é bom demais Ok Com certeza Cafézinho não pode soltar É a primeira refeição do dia né Cafézinho da manhã Então tem aqui Os médicos dizem que a gente tem que se alimentar bem de manhã Que é a primeira refeição Então Tem que ser um café legal Cafézinho, pãozinho na manteiga passado na chapa Ou como diz o João Um queijinho Beleza guri Vai lá, vai lá, se alimenta lá 10 9 8 7 6 5 4 Queijo é bom demais, João Vale Tá valendo ouro, mas que é bom É Tá custando ouro, mas que é bom É bom Essa senhora Graças a Deus, é a última semana Últimos dias Não aguento mais essa chuva de neve Com certeza Não aguento mais essa chuva de neve Tratando você As preços estão indo rápido Essa é boa qualidade Muito bom Vamos lá. Não, não, contou perfeito, não contou médio. Então é grande. Abriremos um ticket de reclamação se não contar na grande. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, contou perfeito. Não, contou perfeito. Não, contou perfeito. Não, contou perfeito. Um minutinho. Não, contou perfeito. 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 contou perfeito. É gostosinho o jogo. Não, contou perfeito. Não, contou perfeito. É gostoso o jogo né. Sobre! Eu que sou mais burro, entendi que é parte do jogo. Tem dia que não dá e pronto, dá um, age de um jeito. Mas é a diferença de dado e acontece. É não? Cadê meus amigos sul-americanos? Não estão aqui? Tem um sapice aqui parado. Hã? Desafio? Predador né? Acordou um, falta um, olha o sapo, olha o sapo, olha o sapo, venha sapo, tchau tia. Dona Perereca vem aqui, Dona Perereca fugiu da caiola, chô Perereca, chô Perereca. E aí? Vamos lá, vamos lá. Vão tá o acampamento senhor? Não, vou puxar o meu pra cá, ver se vocês vêm ali em cima. Se o senhor tiver essa ideia, ele não vinha. Baio! Baio! Primo do baiacu! Aqui é uma carrocita. Estábulos, carroça de caça. Muito bom! Você não pode ir pelo lado esquerdo lá, né? Zeca! Tem que vir pelo lado direito, você não pode ir pelo lado esquerdo. Eu vou... A cabeça de cuscuz! Tchau! Está Gilberto? Vamos lá. Você vai na bicuda. Ah, imagino. Um, dois, três, quatro. Cinco médias. Cinco médias. E um predador. Então, o predador está aí. Vamos buscar aquela outra lá. Por que a tartaruga desse tamanho conta como média? E o porco não conta. Eu vou ficar feda a vida do dia que vi desafio de carcaça grande. Ontem estava, não estava? E eu doar um porco e não contar? Ah, Rockstar. Se prepare para os tiques. Tique, 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 tique. Vamos lá, guria. Eu já fecho desafio de mercador. Me arrombei todinho. Ah, ele deu lá naquele lugar mesmo. Ah. Tchau. 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 Eu sabia que esse negócio, Margie, era um pedaço de carne, não era? Nós estamos indo para cima. Os barcos estão olhando bem. Excelente, obrigado. Ok, men. Não há comentário. Pode dizer que não contou de novo, passou e já tomou, boa, ah tá de brincadeira essa Agora a tartaruga também não conta O jogo tá louco, completamente É ridículo O jogo tá louco Sai que a ave é minha Ah tá, peraí Ah tá, peraí Ah tá, peraí Agora deu Não, pode ter certeza que eu fiz aqui A câmera em janeiro tá de volta, a câmera Até o dia 5, dia 6 chega Segura a barra aí dona espanhola que eu já venho te ajudar Uma coisa é outra Pegando esse lado errado Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Ah tá, peraí 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 Cadê você? Média Acho que vai dar pra comprar Média Acho que vai dar pra comprar Não apaixonado Não apaixonado pessoal, imagina Quem que vai querer se apaixonar por um velho feio Tá no... Vai lá Um velho que tá no final da carreira já Chamando o São Pedro de compadre Já com a Xeninha Vamos ver se muda alguma coisa ou não Agora eu tô no Xbox Series S, né Nova geração Vamos ver se Melhora a qualidade Fala a mão da minha mãe Fala a mão da minha mãe Enquanto o Papai do Céu Permitir Você vai tocando Por enquanto a memória funciona bem As mãos estão firmes Isso é o que eu gosto de ver A cabeça é de dezesseis A cabeça é de dezesseis A memória A memória É a memória Funciona bem Também come peixe que nem uma lontra Gesto desbloqueado Gesto desbloqueado Ações dramáticas Ações dramáticas Cortes e saudações Vamos ver o que que tem Cortejo com chapéu Capéu Aceno sutil Vem cá Aceno gentil Graças Graças Também Ei vocês Não, reverência Reverência Equipar Favoritar Equipar Favoritar Hahahaha Caraca E aí Agora sim Eu estou Municiado Ó Tá vendo Vamos lá seu filho Vendei Vendei a carroça Vou aqui no Crips 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 Vendei a carroça e vendei Tem 1.400 Tem uma barraca Equipamentos Carroça média Tem que comprar carroça média Não pode fugir Tá liberado também Mas não tem dinheiro Preciso comprar Preciso comprar o cachorro É caro Labrador é caro também Mais baratinho Preto e branco Preto e caramelo Quer por Pra votar lá Com o nome Escolher É É São melhores Imagina Nada O mundo é de vocês jovens Mas vocês é que tem que cuidar dele agora, a nossa parte nós já fizemos. Agora vai ficando com vocês, a responsabilidade de mantê-lo limpo, cheio de amor para dar. Mas é isso, ele já volta. Então, vamos lá. Voltei, pode falar. Ai, ai, eu escolhi o nome? O que é isso? Sem criatividade, põe, hein? Sem criatividade. Fênix Rock Fênix Rock Pode colocar dois Coloca dois Não pode Vai ser mais voltado Se for algo mais, diga a palavra Bombinha Vai pensando aí Não, não, não. E aí Suba aí Ah, tô vendo aí E aí E aí E aí E aí E aí Patrícia vai parar E aí 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 É O nome da boneca da Aquela maluca da escola aqui Conta tudo para a sua mãe Kiko O que a dona Florinda fazia E aí Não mexa com a cena fina E aí Oh, não, eu acho que ele escolheu, do 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 Ah, legal Tem ninguém voltando? Deixo para amanhã então, vou comprar já o cachorro O João acho que nem viu, deve estar lá É Não, ele se irritou Vão estar tudo lá Olha para frente aí Será gordo Não é gordo, o João é alagado Porra Nós somos alagadinhos A boneca para sempre ser afina A Barbie Não é João da Mata agora, agora é João das Cavernas Bugabuga João não sei se você lembra, mas lembra que tem um desenho chamado Dinoboy O avião que ele viajava caiu numa ilha E essa ilha era na idade da pedra, ele fez amizade com Um homem das cavernas e um dinossauro Procura no YouTube que você vê Dinoboy Garoto dinossauro T Mireia Ele vai levando uma ilha Então, 1,5t satanás 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 é você satanás não é outro gato é o nome do gato dela é o cachorro é o cachorro né é gato né ah lembrou ele tinha uma botinha de pele dele uma onça tudo pintadinha dinoboy né oh no eu não tenho vídeos para vocês mas não estou apontando arma para eles eu estou irritado a toa porque eu vi arma quando estou vendo eles tanto que eles ficam bravos mas não atiram agora está chegando já também certinho não 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.